Quando você começar a pagar as dívidas, ficará surpreso com a quantidade de dinheiro que resta no final do mês. Pagar várias dívidas pode ser esmagador, mas na verdade é muito mais fácil do que parece quando você implementa estratégias comprovadas. À medida que você começar a progredir, sentirá que está ganhando substancialmente mais dinheiro. Você poderá manter muito mais do que ganha, em vez de enviá-lo ao banco para uma lista de pagamentos mensais da dívida. Ao usar essas dicas úteis para quitar dívidas rapidamente, é provável que você fique livre de dívidas muito antes do que você imaginava. Dica 1. Corte os cartões de crédito A parte mais importante de começar a pagar dívidas é não ser tentado a assumir mais dívidas. Se os gastos excessivos estão fazendo com que você faça compras desnecessárias e peça mais dinheiro emprestado, pode ser, de seu interesse, cortar todos os seus cartões de crédito ou pelo menos removê-los de sua carteira. O titular médio de cartão de crédito nos Estados Unidos tem quase 6 mil dólares em dívida de cartão de crédito, de acordo com a MoneyGeek.com, e com taxas de juros geralmente atingindo ou excedendo 30%. Esse é um problema que deve ser resolvido. Pagar no crédito pode ter a sensação de dinheiro grátis, porque você não precisa pagar integralmente e imediatamente. Mas uma vez que esses saldos começam a acumular juros, eles se tornam quase impossíveis de pagar quando você faz os pagamentos mínimos. Porque os pagamentos que você está fazendo são quase inteiramente de juros compostos. Dica 2. Aprenda a se contentar Perceber que você pode se contentar sem gastar mais dinheiro do que você ganha é uma característica que o ajudará de muitas maneiras diferentes. Estar feliz com o que você tem não significa que você nunca pode querer algo mais. Um carro melhor, uma casa grande ou um telefone novo. Trata-se mais de pensar no custo de um item e determinar quanto valor ele fornecerá. Por exemplo, você pode querer uma casa maior porque seria bom ter um espaço extra, mas ele virá com um preço alto que dobrará seus custos mensais. A nova casa certamente seria uma melhoria em relação à sua casa atual, mas realmente vale o dinheiro necessário? O mesmo processo de pensamento deve ser aplicado a outras compras, como um carro novo. Todo mundo adora um carro novo. Mas então você terá o pagamento e os custos que o acompanham e poderá decidir que é uma carga muito negativa para o seu orçamento. Dar uma olhada no quadro amplo e pesar todos os prós e contras o ajudará a tomar uma decisão sábia e você estará menos inclinado a gastar um dinheiro desnecessário. Dica 3. Considere adotar uma estratégia de pagamento de dívidas Um método popular e recomendado por Dave Ramsey é a bola de neve da dívida. Isso implica pagar sua menor dívida primeiro, como um cartão de crédito de uma loja. Você gastará todo o dinheiro extra para o menor empréstimo, enquanto faz pagamentos mínimos em todas as outras dívidas maiores. Assim que o menor empréstimo for pago integralmente, você se concentra na segunda menor dívida e depois na terceira menor dívida. A última dívida que você pagará será a que tiver o maior valor, como um carro ou uma hipoteca de uma casa. Outra opção é utilizar o método da Avalanche de Dívidas, que sugere que você pague as dívidas na ordem de maior taxa de juros para a menor taxa de juros, independentemente do saldo do empréstimo. Você se concentrará em pagar as dívidas com juros altos primeiro e pagar os empréstimos com taxas de juros baixas por último. Se você usa uma dessas estratégias ou desenvolve seu próprio plano, ter algum tipo de direção o ajudará a permanecer no caminho certo, em vez de tentar pagar todas as dívidas de uma vez. Dica 4. Anotar suas receitas e despesas Ter um orçamento é sempre uma boa ideia, mas é ainda mais importante quando você está tentando sair do buraco das dívidas. Ter uma sólida compreensão de suas receitas e despesas não é apenas para pessoas pobres. As pessoas ricas também fazem isso. Você deve saber onde seu dinheiro está sendo gasto para poder determinar como fazer ajustes que o ajudarão a executar o seu plano. Muitas pessoas ficam surpresas com a quantidade de dinheiro que estão jogando fora quando começam a acompanhar exatamente para onde ele está indo. Considere usar o popular método 50-30-20. Mantenha as despesas essenciais, como moradia e necessidades, em 50% de sua renda ou menos. Aloque 30% para coisas que você deseja e 20% para economias, investimentos e para liquidar dívidas. Você pode fazer ajustes, mas esta é uma boa estratégia para começar. Se você está se perguntando por que está completamente falido no final do mês, a verdade é que a maioria das pessoas que começam a usar um orçamento de uma forma ou de outra sentem que encontraram dinheiro que, de uma outra forma, teria sido perdido. Dica 5. Aumente a renda Simplificando, a falta de dinheiro é causada por duas coisas. Gastar muito dinheiro e não ganhar o suficiente. Analisar cuidadosamente os gastos é fundamental, porque mesmo alguém que ganha R$ 1 milhão por ano pode quebrar se seus gastos estiverem fora de controle. Existem algumas abordagens fáceis que você pode adotar para ganhar mais dinheiro. Isso inclui solicitar um aumento no trabalho se você sentir que está sendo mal pago, considerando as taxas de mercado para a sua posição. Talvez você não tenha recebido um aumento em muitos anos, apesar da vasta experiência, ou os novos contratados estão sendo pagos muito mais pelo mesmo trabalho. Ou então a concorrência de seus empregadores lhe pagaria mais dinheiro e você poderia mudar de empresa. Dedicar mais algumas horas por semana em gerar renda extra, seja você um empregado ou tendo um negócio próprio, pode fazer uma enorme diferença na sua capacidade de pagar as dívidas. Além disso, pense em criar um fluxo de renda adicional fora do seu trabalho principal. Isso não significa necessariamente assumir outro emprego em tempo integral. Pode ser simplesmente algumas horas por semana em outro emprego, ou trabalhar por conta própria. Dica 6. Faça pagamentos maiores. Pagar mais do que o pagamento mínimo todos os meses ajudará você a progredir substancialmente para se tornar livre de dívidas. Quando você faz um pagamento mínimo, é composto de juros sobre o principal. Mas ao fazer pagamentos maiores, todo o dinheiro extra pode ir diretamente para a redução do saldo. Por exemplo, se você fizer um pagamento mínimo regular, mas adicionar 300 a ele, os 300 adicionados ao pagamento mínimo poderão ser direcionados diretamente para a redução de sua dívida. Basta pensar em quanto tempo você vai ficar em dívida por não fazer pagamentos maiores do que o necessário. Ao fazer apenas o pagamento mínimo exigido, você vai prolongar a duração de cada empréstimo por todo o prazo, o que aumenta consideravelmente o seu custo. Pague mais de uma vez por mês. Fazer pagamentos com mais frequência pode ser extremamente útil ao tentar quitar as dívidas. Digamos que você tenha 50 reais extras que planeja usar para pagar sua dívida. Quando você fizer seu próximo pagamento, poderá deixar o dinheiro em sua conta corrente até o próximo mês do vencimento da fatura. No entanto, um comportamento comum é que as pessoas acabam gastando o dinheiro que fica ocioso. Ver esse dinheiro em sua conta fará com que você se sinta mais rico, e você subconscientemente verá isso como dinheiro extra para gastar. Dica 7. Mantenha-se motivado. O pagamento de dívidas pode levar muito tempo, dependendo de quantas dívidas você tem e do tamanho delas. Uma das chaves para ter uma jornada bem sucedida de pagamento de dívidas é se manter motivado. Perder a motivação no meio do caminho pode fazer com que você volte a estaca zero com uma montanha de dívidas. Pense em como suas finanças ficarão quando você se livrar das dívidas e quanto dinheiro você terá para aproveitar e investir. Concentre-se num motivo pelo qual você quer ficar livre de dívidas e como isso o tornará a vida mais fácil e mais agradável. Acompanhe seu progresso à medida que você faz pagamentos extras. Na hora pode parecer que você não fez muito progresso, mas se você ver o todo e observar seu progresso ao longo do tempo, será muito mais aparente. Definir metas de quando você gostaria de ter uma determinada dívida paga, quando gostaria de ficar livre de dívidas, e o que será diferente quando atingir essa meta, ajudará você a manter esse resultado final em mente e será muito mais fácil manter o curso. Você verá um progresso substancialmente na jornada de se tornar livre de dívidas quando usar essas dicas comprovadas. Elas exigirão um pouco de esforço de sua parte, mas o resultado final de viver uma vida livre de dívidas trará muitos benefícios. Em vez de desperdiçar dinheiro infinito em juros ao banco, você pode começar a investir e ganhar juros próprios, o que lhe dará mais tempo livre e permitirá que você viaje e compre coisas que são importantes para você. E aí Obrigado.